Olá, no dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a tv.jus mostra uma reportagem sobre o assunto. Você vai conhecer as penalidades e algumas das ações do judiciário para tentar acabar com este tipo de crime no estado. E novidade no Poder Judiciário de Mato Grosso, TJ julga o primeiro recurso pelo processo judicial eletrônico. Tudo isso e muito mais, a partir de agora na tv.jus. O andamento de processos na segunda instância da justiça estadual ganha mais celeridade. O primeiro recurso do segundo grau é julgado pela plataforma PJE. Um agravo interno foi a primeira ação de recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, iniciada pelo processo judicial eletrônico a ser julgada. O relator do agravo foi o desembargador e presidente da 4ª Câmara Civil, Luiz Carlos da Costa. Isso vai ser uma revolução para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Quero parabenizar a Câmara, especialmente o seu presidente, o desembargador Luiz Carlos da Costa e os vogais que não mediram esforços para que se cumprisse essa nossa meta. Faz parte do ciclo de implantação do PJE uma capacitação completa de todos os papéis envolvidos. Os advogados, os procuradores, os servidores das secretarias, os assessores, os magistrados, quem estiver envolvido com o projeto passa por um ciclo de capacitação para aprendizado da ferramenta e ambientação ao sistema. O processo judicial eletrônico garante mais agilidade no trâmite processual. E facilidade também para o advogado, porque ele pode peticionar tranquilamente do seu escritório, pelo portal do PJE. Esse processo é distribuído diretamente para o relator, sem passar por nenhum setor de distribuição, então isso já dá celeridade para o processo. E aí ele é incluído em pauta também, tudo eletronicamente, votado eletronicamente, significa economia de papel, economia de tempo, né? Então, no final de tudo, é lógico que a gente tem um ganho no tempo de tramitação. Estamos num período também de sustentabilidade, sem papel, o acordo já foi assinado logo após o julgamento, assinado eletronicamente, então é uma nova era. E a Caravana da Saúde do Tribunal de Justiça realiza atendimentos em duas comarcas do interior do estado. Quem tem os detalhes é o repórter Victor Cabral. Na quinta-feira, a Caravana da Saúde vai realizar atendimento no Fórum de Água Boa. Já na sexta-feira, a equipe do programa Bem Viver leva os serviços médicos, odontológicos, nutricional e realiza exames no Fórum de Nova Chavantina. A Caravana da Saúde ainda vai percorrer este ano outras sete comarcas. Em junho, os profissionais passam por São José do Rio Claro. Em agosto, por São Félix do Araguaia. No mês de setembro, é a vez de Nova Mutum e de Lucas do Rio Verde. Em outubro, vai ser em Santo Antônio de Levejé. E em novembro, nas comarcas de Jaciara e Jusimeira. Victor Cabral, para a TV.jus. E veja em instantes o trabalho da Justiça no combate aos crimes de abuso e exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. É um instante só. Transparência. Relatórios para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um crime difícil de ser combatido, porque geralmente acontece dentro dos lares. Por isso é importante ficar atento ao comportamento das crianças e denunciar em casos de suspeita. Veja na reportagem de Marcela Lírio. Um crime que causa repulsa e deixa marcas profundas, tanto físicas quanto psicológicas, em crianças e adolescentes, é o abuso sexual. Recentemente, um caso teve repercussão na mídia local. Um homem foi condenado a cumprir 54 anos e seis meses de prisão por estuprar a filha e a enteada. A decisão foi da juíza Ana Cristina Silva Mendes, que atuava na primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele tinha dessas infantes a confiança. As mães das meninas não tinham essa percepção, não desconfiavam de absolutamente nada. E o que se observa nesse caso especificamente? Ele foi denunciado por estupro de vulnerável, praticado contra as duas infantes, mas também foi denunciado por outros crimes, por praticar sexo explícito e também praticar ato libidinoso na frente de menor de 14 anos, que é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 218-A. Ele também foi denunciado pela prática de armazenar vídeos, fotografias de sexo explícito envolvendo pornografia infantil, mesmo envolvendo criança e adolescente, que está previsto no ECA. Também ele foi denunciado por induzir, facilitar o acesso de infante ou adolescente a esse tipo de material de pornografia infantil. As vítimas desse caso foram ouvidas pela psicóloga na sala de depoimento especial, que utiliza uma metodologia mais humanizada para coletar dados importantes que contribuem para o processo. Essa criança é ouvida com a psicóloga, com a equipe técnica preparada para estar fazendo essa investigação, porque ela é a grande testemunha do ocorrido. Então, é ela que tem a verdade dos fatos. Então, essa audiência tem o objetivo de estar colhendo essas informações. Então, ela acontece em uma sala em apartado, ali fica somente a profissional que vai ouvir junto com a criança, que é a vítima. E num outro espaço, ali nós temos o magistrado, temos a defensoria, a promotoria. O Ministério Público de Mato Grosso recebeu este ano 575 denúncias de violência contra criança e adolescente. Deste total, 192 só em Cuiabá. De acordo com especialistas, em 90% dos casos, as vítimas de abuso sexual são meninas. E a maioria dos crimes é cometido por alguém do núcleo familiar da criança. E esse tipo de violência provoca sérios danos. E são, assim, consequências, tanto no âmbito psicológico, emocional, social, né? Por quê? Porque vai marcar de forma negativa esse desenvolvimento psicológico dessa criança. Conforme estabelecido no Código Penal, a pena para estupro de vulnerável pode chegar até 15 anos de reclusão. Mas a Justiça ressalta que ainda há outros crimes que envolvem menores e preocupam as autoridades. Já o artigo 218, a que é praticar na presença de menores de 14 anos, sexo, ter condição carnal ou algum outro ato libidinoso, para satisfazer a própria lascivia, a pena também é de reclusão de dois a quatro anos. Já os delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, como o 241B, armazenar, adquirir foto, vídeo com cenas de sexo explícito envolvendo, ou pornografia infantil envolvendo criança e adolescente, a pena é de reclusão de um a quatro anos. E ainda facilitar a criança o acesso a esse tipo de material, a pena varia de um a três anos. No Judiciário de Mato Grosso, tramitam cerca de 7 mil processos nas 79 comarcas do Estado, envolvendo crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Só em Cuiabá, são 1.237 ações. E para ajudar a combater esses crimes, a Justiça Estadual integra um comitê de enfrentamento à violência contra menores, que tem como coordenador o juiz Jamilson Haddad Campos. O comitê está aí para elaborar diretrizes, para reprogramar uma formatação estadual para que Mato Grosso seja referência no combate à violência sexual contra criança e adolescente. E o comitê está participando de reuniões, de palestras, não só na capital, mas como em diversos municípios do Estado de Mato Grosso. Estamos, também foi estabelecido na primeira reunião, uma formatação, colheita de informações em todos os municípios, para que seja, juntamente com essa formatação nacional, o Mato Grosso ser referência nesse combate à violência e à exploração infanto-juvenil. E a tv.jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho